E aí pessoal, World App Zero na área, beleza? Galera, é o seguinte, mano, hoje trazendo mais um review aí. Galera, é o seguinte, no vídeo anterior eu coloquei uma meta de 300 likes e até o momento a gente bateu 190 aproximadamente. Confesso que foi uma meta grande, né, pra quem tá voltando agora, então vou reduzir essa meta, tá? É, para este vídeo a meta é 150 likes para eu trazer o próximo review, combinado? Então já baixa aí na descrição e deixa aquele likezão aí pra fortalecer, tá galera? Bom, o review de hoje que eu vou tá trazendo é dessa arma aqui, ó, a ermita nova de prestígio, mano. Sussurrador, galera, essa daqui mesmo, ó. Arma prestígio, o computador smart do silenciador sussurrador localiza o estranho campo de partículas desencadeado somente ao redor do cano da arma, causando um aumento de alcance a curto prazo. Tipo, uma descrição muito louca que não condiz com nada, mas essa é a descrição. O da hora das armas prestígios é que a penetração de blindagem é full, né, galera? Penetração de blindagem é full, então ela é muito mais forte do que qualquer outra arma. Então aqui no caso eu vou tá dando uma comparada com a brainzone. Vamos pegar aqui, ó, a brainzone. É, eu não vou conseguir equipar aqui, eu vou equipar a brainzone e vou colocar aqui no sussurrador. Aí sim, ó. Você pode ver que a penetração de blindagem é full, né, da sussurrador. O dano é um pouquinho menor do que a brainzone, mas claro, aqui não tá equipado, tá galera? Vamos fazer o seguinte, vamos voltar aqui na brainzone. Deixa eu colocar o redutor de faísca, aqui, pente estendido, é, e aqui pra controlar o punho super firme, pra controlar o coice. E o resto não precisa, né? Então agora sim, vamos ter um parâmetro bom. É, a sussurrador não vai tá equipada, mas beleza. Então você pode ver que ela tem um dano menor, mas claro, ela não está equipada, tá? A precisão é exatamente a mesma da brainzone. O alcance é um pouquinho menor, mas não tá equipado. E olha, a taxa de tiro, mano. Isso daqui que faz toda a diferença, tá? A taxa de tiro da sussurrador é levemente superior à da brainzone, tá galera? E o pente é inferior, mas não tá equipado, a mobilidade é a mesma, ou seja, é uma arma com a taxa de tiro maior do que a brainzone, tá? E com a penetração maior, ou seja, o cara vai morrer mais rápido. Isso é matemática básica, tá? É, aqui, você pode ver que eu não tô com ela, né? Ela não tá equipada aqui, porque eu gravei a gameplay antes, tá? E agora que eu tô fazendo a intro, porque eu não tive tempo de tá fazendo tudo no mesmo dia. Meu dia é corrido, mas eu gravei a gameplay e agora eu tô fazendo a intro e vou juntar as duas aí, tá galera? É, eu não sei jogar muito bem de Recon, tá? Meu tipo de jogatina é mais de média a longa distância, então por isso que eu jogo muito com a classe Assalto. E às vezes eu faço algumas mitagens com a Sniper, porque esse é meu estilo de jogatina, tá? Eu não me dou bem muito com a Recon, geralmente quando eu jogo de Recon eu jogo com a Braison, porque nem a boss que eu me dou bem. Então assim, é, eu não fui ranqueada, tá galera? Eu fui uma partida sem classificação, mas tentei entrar numa sala condizente lá. E o resto vocês vão conferir na gameplay aqui agora, pra gente ver na prática como ficou essa arma aí. E concluir a review, lembrando que se você não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sino pra receber todas as notificações. Comenta aí o que você tá achando dessa arma sussurrador, o que você tá achando das armas prestígio no geral, tá? Se tá te agradando. E não se esqueça do like para a próxima review, meta de 150 likes, tá galera? No mais é isso, tamo junto. Ah, e outra coisa, quem quiser meu ID aí, ó, pra me adicionar, é 6A9A89. Eu nunca decoro, então agora eu vou colocar no vídeo aqui, você tá vendo. Vai poder me adicionar, demorou? No mais é isso, tamo junto, valeu, falou e fui! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! A POR SWITCH 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 Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah